Fala moçada, bora pra mais uma aula do curso de Copywriting Estamos falando sobre gatilhos mentais E hoje é aula 2 de gatilhos mentais Nós vamos falar a respeito de gatilho mental da reciprocidade O que seria reciprocidade? Reciprocidade é a sensação natural que o ser humano tem De querer retribuir quem nos faz o bem E no caso, quem nos faz o mal A gente retribuiria com o mal também Então, gatilho mental da reciprocidade Tá internamente ligado a você fazer o bem Para receber o bem Ou seja, a questão de você Gerar valor Para o teu cliente Para você conseguir fazer com que ele compre de você Então, basicamente, gatilho mental da reciprocidade Ele foi comprovado E as pessoas tendem a retribuir O bem que nos fazem E a retribuir o mal que nos fazem Muito mais a retribuir o mal do que a retribuir o bem Mas foi feito até um teste Se você ler o livro Armas da Persuasão de Robert Celdini Ele vai falar de um teste Que foi feito com garçons Em que quando o garçom entregava uma balinha De uma balinha para o cliente O cliente dava uma gorjeta maior Se ele entregasse duas O cliente dava uma gorjeta ainda maior E se ele entregasse duas E saísse E depois falasse assim Não, peraí Gostei de vocês Se desse mais uma balinha Ou seja, três balinhas Ele recebia uma gorjeta ainda maior E essa última não necessariamente Seria pela quantidade Mas seria pela personalização Calma Ficou confuso Mas agora tudo vai ficar mais claro na sua cabeça Então, primeiramente Você tem que entender o seguinte O que eu penso ser recíproco Pode não ser recíproco para você Então aqui a gente já entra Na primeira complexidade do gatilho mental de autoridade E eu trouxe aqui uma analogia Então vamos colocar em exemplo aqui Um relacionamento Onde tem o rapaz e a moça É vamos supor que nesse namoro Nesse namoro Os dois moram em uma cidade diferente O rapaz Ele sempre vai Até a cidade da moça Ver ela E ela nunca vai na cidade dele Então Você entende que ele sempre tem que se deslocar Da cidade dele Para a cidade dela Só que ela não deixa ele na mão Sempre que ele vai lá Ela recebe ele muito bem Legal? Então basicamente isso aí A gente pensa o que? É Que um está fazendo coisa pelo outro Ele vai até a cidade dela E ela se preocupa em receber ele muito bem Então um faz coisa pelo outro Até aí seria recíproco Certo? Como eu anotei aqui Então Percebemos que um faz coisa E o outro faz outra Um faz uma coisa E o outro faz outra Isso seria recíproco Legal? Quando a gente coloca na prática Não Porque qual ação tem mais peso? A dele de sair da cidade Ou a dela de se preocupar carinhosamente em recebê-lo? Depende Isso é subjetivo Cada um sabe o que sente Com o esforço que está fazendo E nenhum consegue compreender Na íntegra O que o outro sente de verdade Fazendo aquele esforço Às vezes Sair da própria cidade Pode ser muito exaustivo Ainda mais se for de ônibus Depois de um dia de serviço Porque sabemos O quanto é a catástrofe De transporte público no Brasil Ou seja Se o cara está indo de ônibus E é depois de sair de serviço Provavelmente o cara está muito cansado E se ele saiu de serviço Ele vai ter que pegar o ônibus de volta E isso vai cansar ele ainda mais Você vai chegar Tarde em casa Às vezes não vai poder fazer mais nada E vai ter se cansado muito Então isso pode ser um peso gigante Para ele Pode ser que aí Ele está fazendo mais E ela menos Então não é recíproco para ele Basta surgir para ela Na cabeça dela Por quê? Porque às vezes também A namorada não comenta Do que aconteceu de ruim No dia dela E não desconta Nenhuma frustração No namorado Para recebê-lo Simplesmente valoriza O fato de ele estar ali Naquela hora Às vezes Ela não descontar As frustrações para ela Também É um peso muito grande Para ela E às vezes Ele não está sendo recíproco Para ela Às vezes ela está fazendo Muito mais Para ele Do que na cabeça dela E ele está fazendo para ela E às vezes pode ser Que na cabeça dele Ele está fazendo muito mais Para ela Do que ela para ele Então é subjetivo isso O que eu quero dizer Na verdade É que a ajuda Que você entende Estar dando Pode não ser a ajuda Que a pessoa percebe Quando recebe A sua ajuda Pode ter significado Mais para ela Ou menos para ela Isso depende Da percepção dela No momento Em que foi ajudada What? Você só leu aí Mas não entendi nada É isso que eu te falei Às vezes Por isso que o gatilho mental Da reciprocidade Ele é muito complexo Às vezes Você está produzindo Conteúdo gratuito Às vezes você Está entregando Uma risca digital Boa Às vezes você Está ajudando O teu lead De uma forma Que você Putz cara Você está se matando Para produzir aquele conteúdo Para ajudar o lead Daquela forma Você está fazendo Call com ele Conversando com ele Às vezes para ele Não é nada Às vezes ele encontrou Esse vídeo no YouTube E leu Vazou Porque se a reciprocidade Funcionasse de verdade A quantidade de views Seria proporcional A quantidade de likes Mas a gente vê Que em vídeo nenhum é Por quê? Porque as pessoas Não estão nem aí As pessoas estão aí Se você resolve o problema dela Resolveu Então assiste o bagulho E vaza Não deixa like Não deixa nada Por mais que você peça No call to action Clica aí Clica Se inscreve no canal E curte o vídeo Não acontece isso A pessoa quer vir Resolver o problema dela E vazar Então por isso Eu Daniel Acredito que as pessoas Vão comprar Lógico Se isso beneficiar ela Não importa Se você ajudou ela Ou não Ela só vai comprar Se você provar Que você consegue Transformar a ajuda dela E é por isso Que o conteúdo gratuito Vem Ele é uma amostra grátis Aí você dá uma amostra Grátis para ela Vê que você é capaz De ajudar ela Ela compra de você Não por causa De conteúdo gratuito Porque se entrar Com conteúdo gratuito As pessoas sequer Dão like Imagina tirar o dinheiro Do bolso Entendeu Então basicamente Seria isso Mas a questão É que reciprocidade É muito subjetiva É um valor interno Então pode ser que você Se matou Para fazer aquele conteúdo Mas o cara foi lá Assistiu Resolveu o problema dele E já era E vazou Não está nem preocupado Entendeu Você entregou aquele ebook Para ele O cara leu o ebook Resolveu o problema dele Matou e já era O problema acabou Ele nunca mais vai lembrar De ser Foi tão rápido Que você solucionou O problema dele Que ele não vai nem lembrar Então existe uma fórmula Que calcula a reciprocidade Que é o que? Expectativa Menos realidade Como assim? Por exemplo Se você está esperando Você está com um problema Aí você vai Procura esse problema No YouTube Conta 30 vídeos ali Aí você clica no primeiro Primeiro resolveu Foi rapidinho Já era Qual era a tua expectativa Você resolveu teu problema Resolveu teu problema Já era Você vazou Vamos colocar outro exemplo Que você pesquisa o teu problema Lá no YouTube Aí você não encontra Aí você procura 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 Agora Procura assiste, ela fala, ah, até que não era isso, ou seja, ela vê que uma expectativa é muito além daquilo que você é, entendeu? Ela se frustrou aí. Então, basicamente, você tem que calcular isso, expectativa e realidade, beleza? Então, para que a reciprocidade funcione, você precisa praticar o over delivery. E o que seria o over delivery? Over delivery significa entregar mais do que se promete, entregar mais do que a pessoa espera, surpreender as pessoas, onde a realidade vai superar as expectativas. Então, basicamente, o over delivery é isso. É você prometer uma coisa e entregar muito mais do que você prometeu. Por quê? Porque, necessariamente, o over delivery é você surpreender a pessoa. É você entregar mais do que prometeu. Só que é entregar mais do que ela espera receber, entendeu? Seria você prometer para ela que você vai ensinar a subir uma campanha no Facebook, de repente você entrega até copywriting para ela, sacou? Não, mas é basicamente isso. Você promete uma coisa, aí ela vai e vai pela tua promessa. E quando ela recebe tua promessa, ela fala, cacete, mas que que é isso? Ele prometeu só uma coisinha, de repente ele está me dando um monte de coisa. Legal, nossa, você é louco. Ele me ensinou a fazer isso, isso e aquilo. Eu prometi, ele me prometeu que se eu comprasse o produto dele, eu ia emagrecer. Além de emagrecer, eu já fiquei encheipado. Estou bombado. Pô, top, mano. Overdelivery deve ser praticado constantemente, porque quando você parar de entregar mais do que as pessoas esperam, você fica manchado. Porque a partir do momento que você é conhecido pelo Overdelivery, as pessoas vão comprar de você e esperar algo a mais. E se esse algo a mais for alguma coisa que ela já está esperando, sinto muito, mas você não surpreendeu ninguém. Overdelivery é uma faca de dois gumes. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você começou a praticar o Overdelivery. Tu promete, tu não promete muito. Só promete falar pra ela, ó, você vai resolver o teu problema com o meu produto. Aí a pessoa vai lá e fala, ah, quer saber, vamos comprar, vai. Ela compra, depende, chama muito mais do que ela esperou. Ela vai falar pro amigo, o amigo começa a divulgar, a galera começa a divulgar, divulgar. Aí você começa a praticar Overdelivery com todo mundo. De repente, as pessoas começam a te ver como o cara do Overdelivery. Aí você vai e vende outro produto. Aí você entrega mais Overdelivery ainda. Aí as pessoas falam assim, cara, mano, eu compro com esse cara, por quê? Aí sim eu falo, agora sim que tá comprando por reciprocidade. Agora sim que tá comprando por reciprocidade, porque você praticou Overdelivery. Aí a pessoa vai lá e fala assim, mano, eu compro com ele, por quê? Eu compro com ele e já sei que ele vai me surpreender muito mais, mas muito mais. Então as pessoas já vão comprar de você, não esperando o que você prometeu no título mais. O seu título lá, a tua promessa do teu anúncio, a promessa do teu produto, é uma. E as pessoas já vão comprar na cabeça de que elas vão receber algo a mais. E que esse algo a mais vai surpreender elas. Vamos supor que você tá praticando Overdelivery, mas esse algo a mais não surpreende elas. Elas vão ficar frustradas. Por mais que o teu produto resolveu o problema delas. Então aí você tá retoragindo, você tá regredindo. As pessoas que te amavam agora estão falando, nossa, não é. Não foi tudo isso. Por mais que você solucionou o problema. Ou seja, elas se acostumaram com a ideia de que você sempre vai entregar mais do que promete. Basicamente quando isso acontece, as pessoas vão automaticamente esperar mais de você. Vai sempre esperar que você surpreenda elas. E quando você não surpreender, elas vão começar a se frustrar com você. Então você vai ter que sempre tá praticando Overdelivery. Senão as pessoas... Imagina, eu te dou exemplo de você praticando. Imagina, você vende, aí você tá conhecido como um cara que pratica Overdelivery. Aí você faz outro produto e nem Overdelivery você entrega. Simplesmente a pessoa vai falar assim, lógico, eu vou comprar dele, né mano? Ele entrega sempre, ele sempre surpreende, sempre tem algo a mais nele. Ela compra com você e nem isso você entrega. Você só soluciona o problema dela. Ela tava esperando de você algo a mais e você não entregou. Então aí você começa a desapontar essa pessoa. Legal? Então, Overdelivery, se você for praticar, entenda utilizar Overdelivery. Então sempre tem que ter em mente o quê? Se você vai criar um produto novo, vai fazer uma oferta nova, já tente surpreender de forma majestosa isso. Mais majestosa aquelas pessoas. Legal? Porque senão você vai acabar se prejudicando. E o que reforça o Overdelivery é a personalização. Quando as pessoas sentem que algo foi feito exclusivamente para ela ou pensada nela, pode desativar o gatilho mental da responsabilidade e aumenta muito. Muito, muito, muito. Aquele exemplo do garçom, eu falei pra vocês no começo desse vídeo, que o que mais deu resultado foi quando ele deixou duas balinhas com os clientes. Aí ele saiu, depois ele pensou, não, quer saber? Ó, toma mais uma, vocês são muito legais comigo. Por quê? Porque o garçom fez algo específico pra aquele cliente. Não é algo em massa, não. Ele pensou, não, quer saber? Vocês foram tops comigo. Não, então vocês merecem o quê? É mais uma bala, toma mais uma bala aqui. Lógico, uma bala é algo simbólico, mas é por trás da bala. É o garçom ter gostado daquilo. Quando você personaliza algo pra alguém, as pessoas tendem a te valorizar muito mais. Por exemplo, você tá fazendo um over-deliver, certo? Só que nesse over-deliver, você não entrega só algo a mais. Você entrega algo a mais pensado pra aquela pessoa. Por exemplo, você vai e fala assim, ó, a pessoa quer emagrecer, ela vai e emagrece, você ainda entrega de brinde um curso pra aumento de massa muscular. Ele fala, caraca, nossa, o aumento de massa muscular, eu quero muito isso. Você ainda vai e fala assim, ó, já que é você, você é o meu cliente de tempo já, você é o meu cliente que eu vi que você já tá comprando, você tá comprando um monte de produto meu aí, já? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma call contigo. Vamos fazer uma live aqui e eu vou falar pra você quais são os melhores exercícios pra ganhar massa muscular. Não só na alimentação, mas também na prática do exercício. Aí você vai e faz uma call com aquela pessoa. Aquela pessoa não vai imaginar que você tá fazendo com o resto do mundo. Não, você fez isso pensado nela, porque aquela pessoa é um cliente fiel a você e você reconheceu isso. Você fez algo personalizado pra ela. Ela falou pra você qual que é a dificuldade dela de ganhar massa muscular. Você falou, ah, então esse exercício vai ser melhor pra você. Fez algo personalizado. Quando você personaliza teu produto com uma pessoa, a tendência é a reciprocidade ser muito maior. Então, resumindo aqui, o que eu acredito em reciprocidade é isso. É over delivery e personalização da tua entrega também, seja over delivery ou não. Então, basicamente, se você faz um over delivery, você tá gerando reciprocidade. A pessoa realmente só tá comprando de você por causa da reciprocidade. Porque ela sabe que você entrega mais, porque você é bonzinho. Aí sim, aí sim, sem dúvidas. Aí a pessoa tá comprando de você por causa do over delivery ou por causa da personalização. Aí sim, é reciprocidade. Aí sim, ela compra de você porque você faz o bem pra ela. Caso contrário, eu já acredito que todo o resto seja compra por autoridade, legal? Então, basicamente, é isso. Esse é o gatilho mental da reciprocidade. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve se você não for inscrito. Ativa as notificações. Comenta pra ajudar a interagir na publicação. Compartilha, se for possível. Se liga pras próximas aulas e... Até a próxima.